Faz tempo que eu não sei o que é dar um mamar assim confortável. Eu acho que eu não tive ainda esse mamar tão confortável assim. Oi. Oi, eu vou... Deixa eu ver aqui. É porque eu tô... Tá meio no escuro. Que é porque eu tô dando um mamar. Tá todo aí, né? Tá numa luzinha bem boa pra dormir. Isso, eu botei uma luzinha azul que é pra ele ficar bem calminho. E aí eu tô dando de mamar agora. E aí me conta, tem um bebezinho de quantos dias, qual é o nome dele? 32 dias. É João Pedro. Mãe de primeira viagem. E assim... É, muito. Olha, é o que eu até costumo dizer. Eu fiquei 28 horas em trabalho de parto. Mas amamentar tá sendo muito mais difícil. É, né? Deixa eu só desativar os comentários, tá meninas? Vou desativar aqui. É, pra... Ó, é o teu nome, Nessinha é apelido, né? Vanessa. Vanessa. Tá. Isso. Me conta qual é, quais são as dificuldades. O que que tá pedindo? É, logo assim no início, né? No início de hoje ele tinha um probleminha com o freiozinho, que era muito curtinho. E aí tivemos que fazer aquela frenotomia, né? Teve indicação da... De uma fono, teve indicação da pediatra dele. E de uma outra pediatra também da maternidade. Enfim, tivemos que fazer. O bico do meu seio está bem machucado. Eu ainda não consigo... Eu tenho a mama bem grande, né? A auréola também é bem grandona. E a boquinha dele é bem miudinha. Eu não consigo fazer esse direcionamento ainda do bico do meu peito pra boquinha dele. Assim, quando ele pega, dói muito. Inclusive eu tô com os bicos bem fissurados. Tô fazendo até laser e tudo mais. Mas na hora que ele pega, assim, dói demais. E aí depois eu acho que vai se acostumando. E aí meio que a gente já não sente mais. Hoje o bico do meu peito tá bem melhor por conta das... Das sessões de laser. Mas ainda eu sinto muita dificuldade em posicionar o bico do peito na boquinha dele. Tá. Entendi. Ele fez quando essa frenotomia? Ele fez com quatro dias. Ai, que bom. Foi um diagnóstico bem precoce, né? Foi. Foi bem na maternidade mesmo. A Fono que foi visitá-lo antes da gente ter alta já identificou. Aí no mesmo dia a pediatra passou lá. A pediatra que me acompanhou na sala de parto. Que inclusive se tornou a pediatra dele. Passou lá e ela também identificou. E aí a gente... Aí eu tive no dia da alta, que foi dois dias depois. Ele... Eu tive uma consultora que veio aqui também pra tentar me ajudar. Acontece. Ele tava dormindo por exaustão. Não era porque tava satisfeito com mamar. Eu chorava dia e noite chorando. Então ele dormiu por exaustão. Não porque estava satisfeito e alimentado. Aham. E ele tá mamando só no peito hoje? Só peito. Deixa eu ver qual é a situação aí. Tá. Primeiro... Teu marido já tá aí segurando a câmera? Já. Ele tá segurando a câmera. Ai, coisa boa. Meu cameraman... Afasta a câmera. Eu quero ver como é que tá a posição... A posição da Vanessa, lamentando. Eu tava assim, né? Sentadinha na cama, recostada. Tá. E ele aqui. Ele tá soltando, peraí. Tá. Assim. Sua mama é bem grande, né? Vanessa, é pesada, né? Ela é bem, bem grande. Você tem uma terurgia? Não. Não. Eu costumo usar... É tipo uma fraldinha, porque não tá com ela agora. Tipo como se fosse uma tipoiazinha. Pra dar uma suspendida nela. Aqui. É. Tipo uma tipoiazinha. Pra dar uma suspendida nele. Pra ficar bem... Suspensa pra ele. Tá. E tu acha que ajuda? Ajuda. Assim. Ela fica mais suspensazinha. Ela não fica tão pra baixo como está. Né? Aí dá uma ajudinha. Tá. Mas aí, às vezes, eu esqueço também. Aí, enfim. Aham. Tá. O que que tu acha de colocar ela? Deixa eu ver aqui se eu... Colocar. Peraí. Vamos, João. Só um momentinho. Já vai mamar, João. Deixa a mamãe ajustar aí. Deixa eu ver. Tu sabe? Tu conhece as tipóias prontas? Tem a almofadinha, a regulagem? Ou já alguém... A consultora te mostrou? Tá. Deixa eu ver de perto aí. Vamos ver. Ai, vamos fazer o seguinte. Eu não consegui ver, assim, toda a posição dele primeiro, tá? Toda a posição dele? É. Se der pra afastar a câmera aí, pedir pro teu marido. Afastar, assim, vir mais de longe pra poder olhar melhor a posição. Peraí. Ele tá ganhando peso. Tá tudo bem com ele, né, Vanessa? Não, ele tá ganhando peso. Afastando um pouquinho, só pra mostrar ele, assim, um momento também. É, ele tá ganhando peso direitinho. Ele tá até bem gordinho, pesadinho. Né? Faz bastante xixi, faz cocô também direitinho. Tá. O problema mesmo agora é a dor que tu sente, principalmente no início da mamada, né? Isso. Tem na pega aí. Algumas vezes eu tenho que ir sempre tirando ele. E ele é muito fominha, né? Ele é bem, ele segura e segura bem forte. E aí, às vezes eu tenho que ir tirando pra ir ajustando. E essa coisa de coloca e tira, coloca e tira, parece que dá mais maltratada na mama ainda. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu ver. Bem na hora que tu tá dando a mama pra ele. Então, pede pro teu marido aproximar a câmera aí. Isso. Na boquinha e no teu seio. Eu quero ver como é que tu tá fazendo esse momento da pega. Esse posicionamento tá bom? Deixa eu ver. Pode ser assim como se fosse uma visão do teu olhar, tá? Pra pega. Como se ele botasse a câmera assim, como se a câmera fosse o teu olho. Assim. Aí. Aí ficou ótimo. Tá. Perfeito. Vai lá. Tira ele. E faz a pega. Como se tu fosse fazer a primeira pega, né? Ou os ajustes. Tá. Ai, seu. Travou bem na hora. Me jura? Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma mudada de mama. Eu acho que essa aqui ele já... Olha só, Vanessa. Bota a tipoia, tá? Eu já vi que a tipoia fica mais na base da tua mama. Bota ela mais pra frente da tua mama. Tá. É isso. Deixa ela apoiando a parte mais anterior, tá? Tá. Isso. Agora tu vai virar ele todo pra ti. Ó, a barriguinha tá pra cima. Ajusta a primeira posição, tá? Vanessa. Vira ele todo pra ti. Assim. O bumbum dele. Isso. Gruda o bumbumzinho dele lá no teu outro seio, tá? Isso. Isso. Tá. Essa... Essa tua mão tá na nuquinha dele. Tu não consegue abraçar ele, é isso? Assim? Olha aqui pra mim primeiro. Vai, tá. Já vai mamar. Faz o seguinte. Bota ele aí e eu quero que tu olhe aqui pra mim, tá? Não vai conseguir... Ó, ela veio... Vem aqui, ó. Aqui. Vem aqui, amor. Tá. É, amor. Eu quero que tu faça uma posição apoiando ele com o teu braço invertido. Vê se tu consegue olhar aqui pra mim, ó. Vou botar só... Bota a imagem que ela consegue ver lá no... Isso. Aí. Tá vendo, ó? Viu. Ó, tu vai apoiar com, ó, o teu braço da direita, tá? Tu tá na mão esquerda, né? Apoia o corpinho, ó. E a mão apoia a nuca dele, ó. Braço invertido, tá? E aqui, tu vai fazer uma preguinha de baixo pra cima, ó. Vai segurar tua mão assim, ó. Tá assim? Isso. Aí. Agora chorando é difícil, né? É. Por isso que a tifóia, ela tem que tá bem apoiada na frente. Porque quando tu vai voltar pra posição tradicional, tá? Vamos treinar de novo, tá? O que que eu quero? Que tu... Esse corpinho dele aqui, ó. Tu grude bem no teu, ó. Tá vendo? O bumbum dele vai ficar lá grudado no teu outro seio. O teu braço apoia o corpo e a mão apoia a nuca, tá? E tu vai aproximar ele, ó. Tu vai fazer com que ele estenda a cabeça, tua mão, estende a cabeça um pouquinho pra trás. E aí tu vai virar lá no labezinho de cima. Quando ele abrir o bocão, tu dá. E tu mantém esse apoio aqui na mama, ó. Em forma de U, tá? O que que eu quero que tu entenda? Isso aqui, ó. Eu quero que tu faça isso aqui na cabecinha dele, tá? Pra ele chegar na tua mama, ó. Primeiro entra o queixo. Ele tá entrando assim, ó. Tu tá mirando no labezinho de cima, tá? Mas ele tá entrando com a cabecinha assim, ó. Sim. Certo? E aí eu acho... Essa coisa do queixinho é que eu ainda não consegui pegar. Tá. Vamos lá. Essa posição vai te dar firmeza em apoiar o corpo dele, porque ele não tá apoiado. Tu tá apoiando, tu tem a necessidade sim de apoiar a cabeça, tá? Só que o corpo tá ficando desorganizado. Então assim, na posição tradicional invertida, que é essa aqui, tu firma o corpinho dele, tá? Gruda em ti. Aí tu vai ajustar aqui, né, até tu chegar nessa mira. Só que o que que tu vai fazer? A tua mão apoia a nuca, tá? Ó, de orelha a orelha. E aí tu vai conseguir fazer isso aqui, ó. Que é isso aqui que a gente precisa, ó. Entende? Quando ele abrir a boca, ele vai chegar assim, ó. A primeira coisa que chega na mama não é o nariz quando ele abre a boca, é o queixo. Mas pra isso, tu vai precisar conduzir ele com esse jogo aqui de cabeça estendida pra trás. Pra ele entrar na tua mama, ó, de baixo pra cima. Tá? Eu acho que é isso que tá te machuquendo no início da mamada. Ele tá chegando pra mamar, né? Ele abre a boquinha, só que ele chega assim, ó. E aí ele faz o quê? Isso aqui lá dentro, ó. A linguinha, né? E aí o nariz, tá? Vamos lá, vamos treinar. Ó, a tua tipóia tem que sustentar bem a tua mama, tá? Não atrás, porque senão igual tua mama cai. Bota ela mais ali pra frente, tá? Ela tá bem presinha ali atrás. Depois eu vou te dar uma dica de uma tipóia bem boa. Que eu acho que precisa de uma tipóia até virar automática amamentação, tá? Vamos treinar agora? Vamos. João, cabeludinho. Apoiou bem a tua mama, tá bem apoiada na tipóia. Tá. Tá. Vai lá. Pega o teu braço contrário. Apoia o corpinho dele. Apoia a nuquinha. Isso aí. Aí. A tua mão na mama, ó. Pega lá atrás onde acaba a tua réula. Onde acaba a tua réula. Dessa vez ele chegou a pegar. Eu consegui que ele pegasse no... Tá, você tá fazendo... Não, era pra tu ver. Tá. Eu consegui que o queixinho pegasse e chegasse antes. Tá. Tá. Vamos de novo. Vai de novo. Vamos esperar o bocão. O corpinho dele tá todo grudado no teu? Todo grudadinho. Aí. Tá ótimo, Bata. Perfeito. Vai de novo. Aí. Mira no labiozinho de cima. Essa tipoia tem que ir mais pra trás. Tá te atrapalhando mesmo. Agora ficou muito na frente, né? É. Acho que tu tem que subir com ele mais um pouquinho. Leva ele. Parece que agora ele tá muito pra baixo. Só um pouquinho mais pra ele lá. Acho que ele... Não. Acho que ele tá muito pra... A almofada não ajuda, não? Deita. Leva um pouquinho mais pra frente. A almofada, de repente... A almofada não ajuda, não? Ah, com certeza. Vamos ver. Bota a almofada. Ah, agora sim. Até eu fiquei bem agora de ter a almofada. Tá. Bota... Põe um pouquinho mais pra trás pra ela não atrapalhar na tua prega de apoio. Aí. E sobe com ele um pouquinho mais pra esquerda. Eu acho que agora ele ficou muito pra direita. Assim? Isso aí. Aí. Então, vê? Aí. Perfeito. Faz a tua preguinha. Tá bom. Muito baixo pra cima. Isso. Ai, tadinho. Aqui, aqui, aqui. E a mão, aqui. E a mão? E a mão? Aí. Aí. Segura a preguinha. Não solta, tá? Até ele iniciar a sucção, tu mantém. Espera ele com a... Fazer a pega. Espera ele estabelecer. Depois tu abraça ele, tá? Ele tá puxando bem aqui. Tá. Espero que ele tá brabo, né? Tá. Ele é irritado, daí é mais difícil. É, e ele é brabinho. João, né? É, você é brabo, João. Puxou a quem? A mãe, né? Acho que é a mãe. Virgínia Aninho Brabinho. Ah, tá. Espera um pouquinho. Tá. Agora o que que tu vai fazer? Claro que tem que treinar, se não pegar ele mais tranquilo. Pra ele fazer o reflexo de bocão, né? Tu toca o teu mamilo no abezinho ali de cima. O que que tu vai fazer agora? Tu vai abraçar ele com aquela tua mão que tá na mão. Tu vai fazer a posição tradicional. Devagarinho. Mantém todo o corpinho dele grudado em ti. Sim, e não tá tendo aí. Não tá doendo. Tá perfeito. Nariz tá bem afastado. Queixinho tá entrando bem na mama, né? Uhum. Talvez, deixa eu ver. Ele não tá escorregando pra trás da mama, não, né? Não, não. Ele tá bem presinho, porque a almofada deu um suporte bem bom. A almofada deu apoio, né? Sim, deu um apoio bem bom. E ele tá bem grudadinho, bem presinho. Maravilha. Tu quer dar uma espiada? Como é que tá a pega dele? Se precisa dar uma arrumada? Puxar o queixinho? Eu acho que... Ó, eu acho que não. Porque, assim, não tá doendo. Tá. Se não tá doendo, a gente não mexe, tá? Tá. Se tu perceber, Vanessa, em algum momento ali que tu olhar, que ele tá com o lábiozinho de cima, né? Meio viradinho pra dentro, apertadinho. Olha pra mim agora. Sim. Ó. Tu pode dar uma puxadinha aqui, assim, né? Ó. Vem com o teu dedo ali, ó. Indicador. Sim. Dá uma puxadinha aqui em cima, não no lábio, tá? Aqui assim, ó. Pegando aqui em cima, assim. Isso, em cima. E tu pode também, se tu der uma espiadinha ali, né? Não puxar a mama, porque se tu for olhar e puxar, daí escapa da boquinha, né? Sim. Mas tu entra, assim, dá uma espiada. Se o lábiozinho de baixo não tiver... Tu dá uma puxadinha no queixinho também. Quando ele fizer a pausa pra respirar, vai no queixinho. Ele tá agarrando. Eu tô mexendo, ele tá agarrando. Tipo, senão não vai tirar de novo. Tadinho. Eles sabem, né? Quando a gente fica furungando muito. É verdade. Ah, eles são espertos. Sim. Não, mas vou te falar. Rô tá bem confortável. Olha, faz tempo que eu não sei o que é dar uma massa inconfortável. Eu acho que eu não tive ainda esse mamar tão confortável assim. Ai, que bom, guria. É realmente uma questão posicional, tá? E a tua mama também, ela precisa de um apoio bem legal pra te poder soltar, pra te manter essa posição, tá? A gente precisa da mama apoiada, quando a mama é grande, né? Nesse início, depois, ele vai pegar até de cabeça pra baixo, teu mamilo vai virar um elástico, aréola, né? Tu não vai sentir nada disso, tá? Mas agora que tu tem lesão, que a mama é muito impossível, né? É importante que tu mantenha a tua mama elevada pra gente poder fazer essa posição, tá? Sim. Porque tu viu que se a gente fizer essa posição e a tua mama não tiver sustentada, ela vai cair da boquinha dele. Vai, vai. É, porque ela é bem pesada. Tu conhece samba calcinha? É daí do Rio. Ah, sim, conheço. Conheço. Então, como tu vai usar bastante a tipoia, né? Essa que tu tá, dá, quebra galho. Mas incomoda aqui atrás, não tem regulagem, né? Se tu quer comprar, né? Claro, se tu tiver disponibilidade financeira também, né? Sim. A tipoia da samba calcinha, ela tem a almofadinha aqui embaixo e ela tem largura, né? Conforme o tamanho do teu seio, pra ela pegar mais embaixo ou menos, né? E ela tem uma regulagem aqui. Tá 50, 60 reais, se não me engano. É, pior que quando a consultora esteve aqui, eu tive a oportunidade que ela tava com uma, mas assim, eu comprei aquelas rosquinhas pra poder proteger o seio, né? Pra não grudar o sutiã, eu comprei. E acabei não pegando a tipoia junto. Eu tive a oportunidade com essa tipoia na mão e acabei não pegando junto. Mas essa consultora, ela até mora próximo a mim. Eu até vou ver com ela se ela ainda tem. Se ela não tiver, eu vou comprar isso. E é a do samba calcinha. É, isso aí. Ela é ótima, tá? Não que não dê essa tipoia que tu tem, né? Sim, não. Ela tá quebrando o galho, lógico. Isso, mas tu vai ver que vai te dar qualidade de... Porque incomoda sair no pescoço, né? A outra é muito prática, tá? Sim. Confortável. Então, vamos lá. Vamos refazer o passo a passo aí. Tu quer tirar e colocar mais uma vez? Quer fazer mais um treininho de tirar e colocar? Ou tu acha que tá bom assim? Olha só como é que ele tá fazendo. Quer ver? Ó, presta atenção. Ó, como é que ele agarra? Ele tá agarrando pra... Com a mãozinha. Que fofo. Ai, que... Ai, é bom demais, né? Mas sem dor, né? É, mas... É bom demais sem dor. É. Tá sendo maravilhoso agora. O que que tu acha de a gente treinar só mais uma vez? A posição, o jeitinho que tu vai pegar ele, o jeitinho que tu vai pegar a mama, né? Só pra gente, pra te fixar bem. Essa posição, tá? Ela é a tradicional de braço invertido. Tradicional invertido. Olha como é que ele abraçou. E a mofa... Que lindo. Fofo. Vai lá. Vamos lá. Ele não quer sair, né? Não, ele não quer sair. Passa o corpinho dele. Apoia a nuca, tá? Nunca a cabeça. Na nuca tu consegue fazer esse ajuste, né? Ó. Nossa, ele deu uma abraçada na mão. Aham. Não me tira daqui. Não me tira daqui, mãe. Entra com o teu dedinho dentro da boquinha dele pra remover ele. Entra lá dentro na língua, senão ele te machuca, né? Foi apertado. Aí. Muito bem. Apoia a tua mama de baixo pra cima, né? Faz a prega do meu e o laudo acaba a tua areola. Aí. Ah, filha. Aqui, aqui, amor. Aqui, aqui. Vem aqui. Aqui, aqui, amor. Pera o bocão. Ai, que fácil. Quando der o bocão, tu vai. Leva. Aí. Ó. E tu não precisa sair correndo soltar a tua mama, tá? Tá, tá. Segura, mantém a tua preguinha. Espera ele estabelecer o início da sucção. Tudo bem, tá tudo bem. Tu solta. Abraça ele, tá? Inverte o braço. Tá. Inverte o braço. Pronto. Como é que foi agora? Agora? Agora ele também pegou bem e também não doeu. Êêêêêêêê. Amém, aleluia. Agora treinos. Conseguimos. Agora é treino. Agora que eu já sei como é treino. Agora é treinar. Ó, braço invertido, mira, junto ao corpinho dele, o bumbum lá no outro seio bem grudadinho. Corpo apoiado, né? Na almofada. Ajuda bastante. Ajuda muito. A almofada ajuda bastante. Deixa ele bem suspensinho. Isso aí, tá? Perfeito Ó, cabecinha, né? Quando tu ajustar Mira ali com teu mamilo, né? Ajusta aqui, ó Mirou lá em cima, tu já vem com ele aqui Essa posição é bem boa, por quê? Porque já obriga a gente A botar o bebezinho Coladinho aqui, né? Já vem na posição certa E ele já vem com a cabeça, né? E que a gente dá pra trás É verdade, é verdade Que é aquilo que a gente Precisa fazer isso aqui, né? Entrar o queixinho primeiro, tá? Tá bom Quando o bebeia pega assim, ó O mamilo vai direto lá no fundão Sim Pronto, eu vou tirar o meu Dúvidas, Vanessa? Não, eu consegui Bem, assim, eu já tinha assistido Alguns vídeos seus Mas assim, essa coisa da gente Batendo esse papo, você indo Dando assim, o passo a passo O passo direitinho Foi bem Conseguir É como aquilo que você falou, né? Enquanto a gente vê o vídeo A gente acha muito clássico A gente vai tentar fazer sozinha É uma coisa muito difícil Pois é, né? Quando tem a orientação A gente fala Não, não é tão difícil Acho que a gente aqui Fica afobada demais Fica nervosa E aí Acaba não conseguindo Mas agora deu super certo Acontece com as melhores Mamães, né? Tá E o que que tu tá passando Tô fazendo só o laser? Tá passando alguma coisa Numa milo Pra cicatrizar? Tem um gelzinho Tem um gelzinho Que a consultora Que me indicou Esse aqui, ó Consegue ver? Tem nesse gel Ah, o HMB, né? Tá Isso 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 mesmo Tá Ótimo Perfeito Tá Segue lá Só o que tô passando É isso Eu lavo com água Assim, com água fria, né? Mantenho ela bem Com água fria E aí eu uso Assim, termina a mamada Eu uso o gelzinho E aí quando ele vai mamar de novo Eu vou lá, lavo Tiro o gelzinho E coloco ele É o que tá ajudando bastante também O laser O laser, né? Tá Pode seguir com o laser Mas agora Tu vai conseguir cicatrizar completamente, né? Porque ele tava te machucando Todas as mamadas, né? Bastante no início E talvez durante a mamada Se ele tava mamando, né? Com a cabecinha mais assim Não tava conseguindo Ajustar o queixinho Então talvez ele tava ainda Fazendo isso aqui No teu mamilo, ó Lá dentro, né? Dando uma torcida É, agora ele tá com a cabecinha Bem pra trás, ó E tá perfeito E o queixinho bem grudadinho Que bom Vanessa, bons treinos, tá? Muito obrigada, vou Obrigada mesmo Aplicar E que tu chega de dor Um mês sofrendo Chega, né? Tá na hora de virar Por favor Já tá na hora de Só aquela coisa boa Da amamentação Isso aí Tá Manda notícias ali pra mim Em box Pode deixar Pode deixar Que eu mando Obrigada Um beijo Bons treinos Boa noite Saúde aí pra vocês Beijo Obrigada Obrigada por todas as informações De nada Capaz Beijo Tchau Eu não sei aqui Se quem me acompanha aqui Já nas lives SOS da amamentação Se vocês forem perceber A maioria dos atendimentos Que eu faço aqui online E obviamente na prática A gente precisa fazer Os ajustes De posicionamento Pega Ajudar o bebê a fazer Liberar labiozinho E a maioria A gente consegue Repeter Dor na amamentação Por exemplo Claro que tem Ela já fez Afrenotomia No bebezinho Já precoce Que foi uma maravilha Que ótimo Que a Fono já fez Diagnóstico lá Então já Já passou por Um estágio aí Já tem Bebê que nem Acaba sendo diagnosticado A mãe fica sofrendo Daí não adianta o manejo Porque daí tem algo Interno no bebê Mas quando a gente resolve Questões internas Nem sente-se O manejo Não tá certo A questão do posicionamento Da pega Não vai adiantar Faz a frenotomia Libera a língua A língua Tá ótima Mas daí O que que acontece O posicionamento Não tá legal E aí vai machucar Vai Que não vai O bebê não consegue pegar bem A gente fez ali Uma posição Tradicional De baixo invertido Uma prega De apoio Na mama No mesmo sentido Da boquinha Do bebê Que é a técnica Do sanduíche A gente apoiou A mama pesada E a gente fez Uma extensão De cabeça Para conseguir A pega assimétrica Entrar mais Areola embaixo Do que em cima E o bebê Conseguir Manter o mamilo Dela lá No fundão E não esmagar Tá Na verdade Tiveram várias técnicas Aí envolvidas Né Vocês viram Que a gente juntando Consegue reverter Uma dor Tá Tudo isso Tem no meu curso Tá meninas Eu vou lançar O meu curso Online Amamentação de ouro Para gestantes Tá E para as mamães Também com dificuldades Tem toda a parte Né De técnicas Para prevenção De dificuldades Tudo isso aí Eu ensino Em todos os módulos Aulas separadinhas Prega de apoio Todas as posições Enfim Tudo isso De forma bem prática Né Para que vocês Já aprendam Na gestação E depois Quando tiver o bebezinho Também vocês já vão ter Todas as aulas ali Na maternidade Mesmo Vocês já acessam Ai como é que é mesmo A prega de apoio Já abre ali O curso Já vai na aula específica Já olha ali Né De forma muito prática E muito visível Porque além De eu mostrando Como fazer na prática Com uma boneca Ainda tem vídeos Tá Dentro das aulas Como material complementar De apoio Para as gestantes e mães Conseguirem olhar Uma mãe e um bebê Aplicando a técnica Né Eu sou suspeita Tá Deixa eu responder Mas o meu curso Tá muito bom Eu duvido vocês encontrar Bom É o primeiro curso Para gestantes e mães Totalmente online Muito prático Feito Tá Desenvolvido por uma consultora Certificada Pelo IBLCE Tá Eu tenho O prazer De falar e anunciar Tá É o único curso Para vocês De uma consultora Certificada Pelo IBLCE Certo E depois Eu duvido vocês acharem Um curso tão completo E tão prático Como o meu E olha que eu já vi De algumas colegas Tá Não desmerecendo O curso das colegas Tá Mas é que o meu Vamos combinar Né Feia Acerta aí comigo Minha produtora É o mais completo Que tem Eu digo do Brasil Não do Brasil Mas do Brasil é Vamos lá Deixa eu responder As perguntas da caixinha Aqui Tá Meninas que estão Perguntando aí Coloquem aqui Na caixinha Tá NERCI Vamos lá Gostaria de De ver Com a almofada De amamentação Não entendi Da pergunta A almofada De amamentação Inclusive lá No meu curso Tem um módulo Todo de Utensílios E equipamentos Para amamentação Como usar Quais os melhores Né Quais os piores Pois assim Tem lá A almofada De amamentação Como escolher Uma almofada De amamentação Tá A almofada De amamentação Ela tem Tem uma altura Que vai depender Da altura Que fica O bebê E o braço Da mãe Das pernas Da mãe Então se ela é Muito alta Pode não ajudar Porque daí a mãe Fica com o braço Lá em cima E o bebê Fica muito alto Se ela é muito baixa Também ela não pode Não vai dar apoio Depende do comprimento Dos braços Dela Que abraça a mãe Se for um braço Muito comprido Ela vai ficar na frente Vai ficar um buraco Entre a mãe A barriga da mãe E o bebê Aí o bebê cai no meio Se é muito curto Ela fica escorregando Sabe Então tem A almofada De amamentação Ela ajuda muito Mas ela depende Da altura Que fica entre ela O braço da mãe O corpo do bebê E as pernas da mãe E os braços Depende também Eu tenho uma poltrona De amamentação Se a poltrona De amamentação Tem braços Às vezes são estreitos E altos Nem entra A almofada De amamentação Na lateral Então daí tem mãe Que não consegue usar Porque a poltrona E a almofada Não se encaixam Então tem tudo isso Meu bebê Pri Meu bebê tem um mês E quase todas as mamadas Ele regurgita O que pode influenciar Nas mamadas Bom Um mês A gente chama De refluxo fisiológico Ele Se ele Ele está com Um bom ganho de peso Ele mama Tranquilo Tem mamadas Exetivas Xixi Cocô Tudo bem Todos os parâmetros Estão ok E ele Quando ele regurgita Tá Depois das mamadas E ele Volta E fica bem Nem parece Sabe Vomitei Tô feliz Tô bem É o vomitador Feliz O regurgitador Feliz Tá tudo certinho Só que volta Um conteúdo Depois de todas as mamadas Tá Ele não fica Com dor Ele não demonstra Dor nesse momento Ou pode regurgitar Ele segue Uma sincronia De mamadas De sono Ele é tranquilo Não é um bebê irritado Chora muito Então ele é um vomitador Feliz Tá Isso não influencia Nas mamadas Tá Agora um bebezinho Que tem a doença Do refluxo E tem sintomas De dor Porque regurgita Muito Aí lesiona o esôfago O ácido O ácido que tem Que é liberado No estômago Volta E aí Causa azia Queimação Machuca A parede do esôfago Que é esse caninho Que desce O alimento Aí o bebezinho Fica com dor Fica irritado E aí é um bebê Que vai querer Mamar muitas vezes Tá No peito Pra conforto A dor Vai impedir ele De dormir Porque depois da mamada O bebezinho De um mês Ele vai Geralmente sair dormindo Ou dá uns 10, 15 minutos Ele já vai iniciar O soninho dele E aí a dor E o refluxo Não deixa ele dormir Atrapalha o sono O bebê fica irritado Quer ficar mamando Toda hora no peito E não resolve Porque daí mama Dilata o estômago Aí ele regurgita mais Então esse bebê Precisa ser avaliado Pelo pediatra Porque tem tratamento Pra dor Pro desconforto O tratamento Pra refluxo Não Não é um tratamento Que melhore A força A maturidade Do músculo Que fecha o estômago Que é o esfíncter esofagiano Não há tratamento Pra fortalecer Esse músculo O tratamento É o tempo O tempo Vai fazer o amadurecimento Do esfíncter esofagiano De todo bebê É imaturo E vai amadurecendo Com o passar dos meses Em torno até o terceiro mês Ele tá completamente maduro Até lá Se vomita Mama Ganha peso Tá tudo bem Não é um bebê choroso Não tem dor Tá tudo certo Tem que se tratar Agora É um bebê Que chora muito Que demonstra dor Que as mamadas Ele começa a mamar Já começa a se contorcer Cerquear pra trás Eles ficam Em uma posição corporal De ser invertido E isso sim Tá causando desconforto Desconforto E tem tratamento Pra azia Pra queimação Daí pediatra O gasto pediatra Faz um diagnóstico E o tratamento Dos sintomas Tá Tratamento dos sintomas Tá Prima Carla Meu bebê Com 45 dias Mama Com lábios apertados Não dói nem machuca É problema Olha que bonitinha Que eu tô de caricatura Não Não é um problema Tá Se tá tudo bem Não é um problema Um problema Tá Um problema Quando é um problema Se não dói Se ele ganha peso Tá tudo bem Ok Mas tu pode Dar uma soltadinha Pra ele não ficar Apertando essa Musculatura aqui Tá Pode Fazer isso aqui Ele engatou Fiz a pega Na pausa da sucção Tu dá uma puxadinha Aqui Aí ele vai Soltar a musculatura Aqui de baixo E essa aqui de cima Tá Pra ele mamar Com o labiozinho Mais soltinho Sem apertar muito Tá Se ele usa a chupeta Essa pode ser a causa Tá Ele é efetivo Se ele demonstra a sucção É efetivo Então isso não é um problema Certo Mas Não é legal mamar Com essa musculatura Apertadinha Tá É legal Ajudar o bebê A soltar Essa musculatura Durante a mamada E se usa muita chupeta Ele pode apertar E isso Agora pode não ser um problema Mas daqui Mais adiante Pode até causar Confusão de sucção Se ele usa a chupeta Tá Carla Porque a confusão de sucção Ela não acontece só no primeiro mês Ela pode acontecer em todo o período da amamentação Com seis Três Quatro Dois Cinco Sete Oito meses Tá Então ele pode ficar confuso Começar a apertar mais E Se confundir Mamar mal Ser menos eficiente Tá Até mesmo brigar com o seio Largar o peito Pelo uso da chupeta Então se usa a chupeta Pode ser a causa também Tá Mas é legal ir soltando Fazendo as suas manobras Pra soltar o ladozinho Tá A Carla Que ainda às vezes consigo puxar durante a mamada Mas nem sempre Ele mama bem Sem desvaziar a mama Tá Então segue Tentando Soltar Tá Também não fica atucanando ele o tempo inteiro da mamada Porque é ruim né Mas em todas as mamadas E estimular o reflexo de abertura da boquinha Antes de fazer a pega Também é bem interessante Pra ele relaxar essa musculatura Ao redor dos lábios Tá Carla Carine Cesárea marcada para quarta A mama direita voltou a ficar muito sensível Tanto a mama quanto o bico O teu bebê Não está mamando Ai meninas Vou ter que encerrar aqui 20 segundos Tá A gente continua no domingo Sábado eu espero vocês no meu workshop Quem não se inscreveu se inscreve hoje Não espera Vai estar ótimo Tá Obrigada por estarem aqui comigo hoje Espero que tenham gostado Uma boa noite Até sábado Passem lá para suas amigas também o workshop Tchau 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 Tchau